Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui mais uma vez com o Casa aqui, eu Guilherme, estou aqui novamente com a Marília. E aí pessoal, tudo bem? E hoje gente, a gente vai falar sobre um evento muito bacana, muito legal que a gente teve aqui e que teve uma repercussão muito positiva aqui internamente no Casa e a gente quer trazer um pouquinho para vocês também. E o que foi isso? A gente criou um bar aqui dentro do Casa, a gente fez um happy hour, trouxe um bar profissional para fazer uma série de bebidas, teve pizza para o pessoal comer também e foi um astral muito bom, né Mar? Foi muito legal, pessoal. Tivemos música também, né Guilherme? Exatamente. O pessoal tocando um jazz aqui muito gostoso, o pessoal curtiu bastante. Você gostou, Mar? Tinha comida, tinha bebida, eu adorei. Deu para curtir uma... Tinha gin, gente. Maravilha. E assim, vocês vão ver aqui no vídeo que a gente gravou, fez uma compilagem muito bacana, então eu vou ver qual foi a experiência, a vibe desse evento. É o que a Mar falou, meu, teve tipo até música ao vivo e mandaram muito bem, né Mar? Os moradores, né, tiveram uma socialização muito legal aqui dentro. Deu para se conhecer um pouco mais, né? E a bebida dá para soltar um pouquinho a galera. É, exatamente, tudo ajuda. E também para ninguém chutar o balde e passar no limite, a gente trouxe aqui pizza e o pessoal comer e ficar tranquilo, né? Pizza. Muito boa. Estava boa, Mar? Uma delícia. A Mar não quis chutar o balde, comer só um pedacinho, mas estava gostosa, né? Foi ótimo, muito bom, gente. É isso aí, gente. Confere aí com a gente qual foi desse evento aí, que foi muito legal. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.